Bom dia, meus amores, minhas namoras. Vamos gravar, né? Vocês ontem pediu pra mim gravar aqui à frente onde eu moro. Deixa eu gravar de novo, mas tem vídeo gravado, viu? Olha só. Lá é o bairro que minha mãe mora. É Lisêa Leal. Tá? Aqui é minha rua. Tá vendo? Aqui é minha rua. Aqui subiu. Onde eu falei pra vocês que vêm os bichos? Os bichos vêm dessa vagem aí, ó. Tá? E aqui é a rua que eu falei pra vocês. Que tem a praça. Que vai ser à frente da minha casa. Breve. Breve, breve, breve. Essa casa aqui é onde os bichinhos ficam mais, como ela disse. Aqui, ó. A praça. Essa é a praça, gente. A minha casa. Olha pra aqui como tá o gramado. Hum? A minha casa. Ó. Toda linda, né? Mas não terminou ainda. A minha casa é essa aqui. Onde eu vou fazer a frente. Minha frente vai ser aqui. Entendeu? Aqui, né? Agora como vai ser... Eu tenho que trazer um predeiro bom aí. Né? Tenho que trazer um predeiro bom pra me dar uma ideia boa. Ali, aquela casa ali já tem a frente virada pra cá. Tá vendo? Aí falta a minha aqui, ó. Aí, ó. Aqui é um pontinho. Né? Eu tenho que ter uma porta aberta ali, ó. Não sei porquê. Mas aqui é onde eu faço a aeróbica também. Tá vendo? Aí eu... Ai, gente. Meu sonho logo é fazer essa frente pra cá. Meu sonho. Meu primo perguntou agora o que era que eu ia fazer com o primeiro salário do meu... do meu canal. Eu disse a ele que eu ia fazer a frente da minha casa. Já pensou, né? É um sonho, gente. Você trabalha pra isso, né? Aí, ó. Aqui é outro... Ali, a rada. Tá? 103,3 Vitória FM. Né? Aqui. Minhas amigas moram ali. E é isso aí, gente. Essa é a frente que vai ser a minha casa. Em nome de Jesus, né? Vai ser aqui. Saí aqui e fazer a caminhada aqui, ó. Hoje eu ia fazer a caminhada, mas não deu. Não deu porque eu... Fui atender uma cliente. Deixa eu ir até ali. Vem. Deixa eu ir até ali. Valeu, rapaz, que a gente compra água. Esse é o gramado. Passei num espinho ali, minhas canelas tá coçando. Aqui é onde eu venho me jogar a bola. A garotada gosta. Gosto demais. Aqui, gente. Esse é o meu barbe que eu moro. Esse é o meu barbe em milha costa. Tá? Olha aí, ó. Olha o gramado. Aqui, ó. Tudo aqui da praça, ó. Tá vendo? Tá vendo? E é isso aí. A praça aqui. Glória a Deus. Beijo no coração de vocês, tá? Já, já. Tem. Comendo. Com nada. Tá? Beijo. Tchau.